A correria me deu uma sede danada São abastecimento, planejamento de combustível Eu saí com o tanque cheio, já voei hoje 1 hora e 15 minutos Fala pessoal do canal Voando Comigo, Romulo falando Hoje eu estou em uma empresa privada Tem uma função de buscar alguns passageiros aqui Levar para o LBH e depois levar outros passageiros para Confins E eu vou mostrar para vocês como é a preparação para fazer um voo desse Vou explicar para vocês como é a preparação para fazer um voo desse Então se chegou até aqui já se inscreva no canal, compartilhe Deixe sua curtida para mim Não se esqueça, isso é muito importante Estamos com mais de 100 mil inscritos Eu esqueci de trazer a plaquinha, mas eu ainda vou trazer a plaquinha para vocês Para poder mostrar para vocês inscritos A plaquinha de 100 mil, tá bom? Então aqui ó, estou aqui nessa empresa privada Estou num campo de futebol Autorizado o pouso Está ali ó, o Oscar de Oscar Está com a capinha para não pegar sol no painel E eu vou decolar daqui Com alguns passageiros, vou deixar alguns no LBH E na verdade dois no LBH e dois em Confins Tá? E aí de Confins eu vou voltar para o helicentro LBH E aí vocês vão voltar comigo, vocês vão decolar daqui comigo Só que eu vou colocar a câmera ali no... Hoje no painel E aí vocês vão ver ali o voo, o meu pouso no LBH Depois o pouso lá em Confins E aí sim eu vou tentar ajeitar a câmera No... Do lado ali como passageiro Estou sem o áudio, mas eu vou ver se eu dou um jeito de colocar o áudio para vocês Para a gente fazer aquele voo com fonia maravilhoso que vocês adoram Tá bom? Então vamos lá, chega de conversa Vou explicar para vocês como é planejado um voo desse Só para vocês entenderem, hoje de manhã eu tinha esse voo para fazer Mas era um voo que eu ia fazer um sobrevoo na região ali de Belo Horizonte E depois eu ia vir aqui para essa empresa e ia voltar para o LBH e ia finalizar Tá? Mas aí quando a gente decolou me passaram Que eu teria que levar alguns passageiros em Confins Sem problema nenhum Já fiz o plano de voo para pousar em Confins A gente tem que preencher um formulário primeiro Antes do plano de voo, você preenche um formulário e envia Para a concessionária que é dona do aeroporto de Confins Que toma conta ali da operação do aeroporto de Confins Que é a BH Airport Então eu preenchi o formulário deles Já falei o horário que eu quero pousar lá Para que eu vou pousar, enfim São uma série de perguntas ali Qual é a aeronave, quem é o proprietário Tudo a gente preenche nesse formulário e envia Depois disso, eles me mandam a confirmação por e-mail Tá ok? Eu faço o plano de voo Então como eu ia fazer um plano de voo daqui para o LBH Eu vou fazer um plano de voo do LBH para Confins Eu vou decolar daqui para o LBH LBH, Confins Como é feito o plano de voo? Todo no aplicativo chamado FPLBR Esse aplicativo você entra, faz o cadastro Como piloto, preenche seus dados como piloto E lá você faz o plano de voo Tá? Já fiz o plano de voo, já está aprovado Agora são 14h30 Eu vou decolar às 15h30 Mais ou menos Então eu fiz o meu plano para as 15h15 E aí eu tenho 45 minutos para decolar Então 15h15 eu posso decolar até 4h da tarde Que está tranquilo Se for passar desse horário Eu tenho que fazer um outro plano Ou uma DLA Que é um ajuste no horário do plano E aí em vez de 15h45 Eu coloco às 16h, 16h15 Enfim Mas o plano já está pronto Com relação ao abastecimento Planejamento de combustível Eu saí com o tanque cheio Já voei hoje 1h15 Então eu tenho ali mais 2h Mais 1h45 Para falar a verdade, né? Daqui no LBH eu vou gastar 6 minutos Do LBH, Confins, eu vou gastar mais 20h Depois eu vou voltar mais 20h Então são 40, 50 minutos Se eu estou com 1h15 Vai dar tranquilo para fazer o voo E ainda sobra a quantidade Que precisa sobrar ali de voo Então está bem tranquilo Não vai precisar abastecer Caso precise abastecer Eu posso abastecer em Confins mesmo Pouso lá, peço abastecimento Abasteço em Confins E volto para o LBH Olha, Romulo, mas como assim? Se precisar abastecer A máquina vai beber mais? Não Se o passageiro pedir para fazer um sobrevoo Vamos fazer um sobrevoo ali Vamos fazer um sobrevoo aqui Você tem que estar sempre preparado Eu tenho dois pontos de abastecimento Na minha rota Que é o LBH Se eu voar muito aqui na região Precisa abastecer no LBH Antes de ir para Confins Tranquilo Se não, eu vou para Confins Abasteço em Confins Mas se for só essa pernada Sem sobrevoo Dá para fazer o voo tranquilamente Então tem o combustível ali Isso tudo já está aqui na minha cabeça Tudo planejado A rota que eu vou seguir Já está ali no iPad Já está prontinha no iPad O iPad fica lá colocado no helicóptero Então já está tudo programado Para a gente fazer o voo É dessa forma que a gente planeja Meteorologia Eu já tinha pesquisado ontem Hoje está bem tranquilo Não tem previsão de chuva Muito calor Nós estamos em outubro Daqui a pouco vão começar as chuvas Mas por enquanto Tempo seco O tempo está tranquilo Para fazer o voo Até se precisar Pousar no turno Em Confins também Está tranquilaço Bom, aqui está a máquina Essa câmera aqui É que eu vou colocar ali na frente Para vocês observarem Como eu vou estar com o passageiro Eu não posso ficar filmando os passageiros Aqui está o painel da aeronave Vou ligar o helicóptero aqui Para vocês verem Peguei a bateria E vou mostrar a quantidade de combustível Agora 353 Aqui Esse é o tanto de combustível Eu estou com mais de meitante Estou com 65% Então está bem tranquilo Não que essa máquina Tenha problemas Para decolar daqui Mas Quanto mais leve Melhor, né? Menos esforço Ela faz Então vou ter que decolar daqui Subir, ó Na vertical E Decolar rumo àquele morro Lá no fundo O LBH está ali Para trás Por cima Vida Que bom Que bom Ivy A CIDADE NO BRASIL 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 Vale o investimento? Para muita gente vale, porque isso aqui te dá tempo Você consegue estar em vários locais no mesmo dia, na mesma tarde, na mesma manhã, enfim É a máquina do tempo Agora, sem mais delongas, bora decolar Bom, eu acabei de fazer o plano, estou aguardando aqui ele ser aprovado Enquanto isso, vou tomar uma água, porque essa correria me deu uma sede danada Então vamos lá, vou chamar o solo aqui para a cópia do plano Só confins, Papa Romeo, Oscar e India Oscar Está na posição 220, pronto para a cópia Papo Romeo, Oscar e India Oscar O plano para a Sérgio Leite Lima Yankee, visual, convive o... Afirma, Sérgio Leite Lima Yankee, visual, reconfins e após, ré, sul Vou lá, Oscar e India Oscar Ok, aguardando a coordenação, não se escuta, Oscar e India Oscar É a sua escuta, Oscar e India Oscar Bom, meu Oscar e India Oscar, apesar da Sérgio Leite Lima Yankee, volta conforme o final, será a curva direita na Prova Rua dos Mares, lá depois voa Renéve e depois Renorte A guarda não concedeu a auditação do controle Belo Horizonte O transporte será 0224, o plano terá saída visual da pista 1.6 O ativante do controle é Belo Horizonte 2.9.4, até 1.9.3 Ok, poderia confirmar o transponder, por gentileza? Afirma, transponder 0224 Ok, atualizado visual, Sérgio Leite Lima Yankee Vai decolar a direita da Ré Neves, de Lagoa dos Mares, após Ré Neves e morte para o Oscar e India Oscar Transponder 0224 1.2.9.1 O Oscar e India Oscar Já está pronto para iniciar o acionamento, Oscar e India Oscar O Oscar e India Oscar E Gudre O Oscar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.